Muito bem, estamos aqui na barraca da APAI, aqui na Praça Dom Luiz Maralim. E olha só, o nome aqui da barraca, escola e família, o alicerce do sucesso. Então aqui essa é a barraca da APAI, com comidas típicas, onde as pessoas estão vindo aqui, estão adquirindo os produtos, as comidas na realidade. Quem pode falar com a gente aí a variedade que vocês trouxeram? Você pode falar rapidinho? Pode ser? Pode, explica aí o que nós temos aí, o que vocês estão oferecendo aí para as pessoas. Maria Isabel, Maria Isabel, tudo bem, olha aí. Grêmio de galinha, beleza. Maropa, maropa, legal de milho, legal de milho, legal. Tudo feito na APAI, né? Tudo feito na APAI, todos os profissionais na APAI, todos os trabalhos na cozinha, tudo o que fizeram. Muito bem. Tudo isso, uma delícia. Quer dizer que durante toda a semana vocês também estão fazendo esse trabalho. É, de 21 a 28, todo dia tem atividade diferente na escola, na escola, eu falo na escola. Ah, muito bem, obrigado. E na manhã nós estaremos na ABB, aí na segunda-feira eu tenho atividade na escola, sexta-feira eu tenho atividade para uma escola e na quarta-feira no almoço da APAI. Tudo bem, obrigado. Essa aí, essa é a barraca da APAI. E agora aqui, ao mesmo tempo que está se comemorando o dia do focólio, olha só. Começa ali a apresentação da dança do reisado, na realidade. É o reisado mirim. Essa é a praça Dom Luiz Mareli, é um grande espaço cultural agora da cidade. O público continua chegando.